Amor. Um título um tanto quanto enigmático, não é não? Pode dizer tudo, como pode não dizer nada. Dizem que amor é uma coisa que já diz tudo, né? Por si só. Mas, eu sou o Marcelo Seabra, editor do blog O Pipoque, colaborador do cinema de boteco. Vou falar pra vocês hoje um pouquinho sobre o filme Amor, de 2012. Ele ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, representando a Áustria. Teve outras quatro indicações e ele foi escrito e dirigido pelo Michael Haneck, que é um diretor bem conceituado aí nos cinemas independentes, nos cinemas do mundo todo. Esse filme é realmente um filme muito interessante porque ele traz uma relação amorosa, um casamento, de uma forma bem real. Os dois personagens principais já têm aí seus 80 anos. Eles têm um carinho muito grande um pelo outro, você percebe isso assistindo o filme. E no momento em que a esposa tem um derrame, as coisas começam a se complicar. Vivendo o casal, a gente tem Jean-Louis Tritignan e Emmanuel Rivard, dois grandes atores franceses, e a filha deles ainda é vivida pela Isabelle Rupert, que é outra grande atriz também, um pouquinho mais nova, mas três grandes atores que sustentam um belo roteiro. E é uma experiência muito interessante. Triste, pesado, mas é um filme que vale a pena vocês assistirem. Corre lá, assiste e não deixe de visitar o pipoqueiroseabra.com.br. Valeu, pessoal! Tchau!